A revitalização do Rio São Francisco é a política pública escolhida este ano para ser acompanhada pela Comissão de Meio Ambiente. No próximo dia 27, a comissão fará uma diligência à cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para discutir a grave crise hídrica que afeta a região e as consequências que isso pode trazer para o êxito das obras de transposição do Rio São Francisco, que já consumiram mais de 8 bilhões de reais e envolvem a construção de 470 quilômetros de canais para transportar a água do rio. Pesquisadores ouvidos este ano pela comissão já alertaram que a crise hídrica vai continuar. Nisso, vendo no cenário mais optimista, ele vai conseguir recuperar o volume morto. E se tivermos o pior cenário, que é 50% abaixo da média, estaremos bem próximos de 2014 novamente. Em agosto, a Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação de uma lei específica para a revitalização do Rio São Francisco. A autora do projeto acredita que a lei pode dar mais consistência às ações de revitalização, determinando prioridades, incluindo a preservação das nascentes e a melhoria do saneamento nas cidades ribeirinhas. A diminuição crescente dos recursos investidos no plano de revitalização da bacia do Rio São Francisco, por isso mesmo nós nos inspiramos a transformá-lo em lei, para que nós não possamos ficar na boa vontade dos governantes. Esse rio é formado praticamente 75% das suas águas no estado de Minas Gerais, por várias bacias de rios tributários ou afluentes. O principal deles é o Rio das Velhas, que talvez seja o mais caudaloso de todos os rios das velhas, mas hoje é um rio que tem problemas seríssimos, como erosão, desmatamento de matas ciliares e também muito poluído por uma série de municípios que ainda não têm o tratamento adequado do esgoto.